E para recordarmos o Max, com aquele tema, suavejamente, que conheci todos vós, a Júlia Florista. Agora peço um forte aplauso para o Rui Tenório, a guitarra clássica. Obrigado. A Júlia Florista, poema e fadista, diz a tradição, foi nesta Lisboa, figura de proa da nossa canção. Figurei bizarra, que ao som de guitarra o fado viveu, vendia flores, mas os seus amores jamais desvendeu. Vamos lá. Oh, Júlia Florista, tua linda história, que o tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia Florista, tua voz é boa. Oh, Júlia Florista, tua linda história, que o tempo marcou na nossa canção. Oh, Júlia Florista, tua voz é boa. Oh, Júlia Florista, tua voz é boa. As noites mais rilistas, as poemias padistas da nossa Lisboa Oh, Júlia Forista, tua linda história E o tempo marcou na nossa memória Oh, Júlia Forista, tua voz é boa As noites mais rilistas, as poemias padistas da nossa Lisboa